E aí, amigos! Aqui quem fala é o Gudenote, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Kogama. Vocês comentaram, Gudenote, se você trazer Kogama, aí eu explodo de nostalgia. Eu tô trazendo várias nostalgias antigas aqui no canal. E eu queria muito conferir as coisas novas que tem aqui, tem muita coisa antiga que ainda está aqui. Mas temos aqui, ó, Kogama vs Roblox, pular fases. Porém, nós temos algo ainda melhor aqui, que é Paranauê 2. Antigamente, nós tínhamos os desafios do Paranauê e lançaram o Paranauê 2, pule ou morra. Bom, vamos jogar aqui, né, galera? Vamos jogar aqui porque esse jogo é incrível, educativo demais, ó. Vamos jogar um novo mapa do Kogama. Seja bem-vindo ao Paranauê. Pule ou morra. Ok. Nossa, eu nem fiquei com medo disso, tá? Eu nem fiquei preocupado. O segredo está em não desistir. Que isso, mano? Entrei num zoológico aqui. Cada nível tem 20 segundos. Tenha um bom jogo. Atualizações semanais. Pô, eu gostei do mapa. Bonito, bem feito. Bem decorado. E ok. Pule a seta azul, não fique assustado. Ai, que isso? Que isso? Mas já come... Mas que que é isso, meu querido? O cuidado foi muito pelo ambiente. A culpa foi do ambiente ainda, né? Ah, não. Que isso? Diga não ao ambiente. Tá, eu quero entrar ali, pô. Comentem se devo fazer o modo mais fácil para cá. Para cá. É, tá bom. Temos também aqui o modo livre, galera. Vamos ver aqui o modo livre, já que aquele outro vai acabar daqui a alguns segundos. A gente pode jogar aqui o modo livre. O legal é que quando a gente pisa aqui, já inicia, né? Não. Ah, alguém tem que ficar apertando ali, ó. Ah... Tá, a gente não vai conseguir aqui ainda. Por quê? Porque portal para ir ao comando. Abre a cada 1 minuto e 30 segundos. Pô, mas que 20 segundos é esse aqui? Cada nível tem 20 segundos. Ah, é porque tá aumentando de nível. Ela tá ficando mais rápido. Nível 5. Ah, entendi. Quero jogar um jogo polêmico aqui. Kogama versus Roblox. Ah, não vou deixar não, porque eu tenho medo de tomar a Copyright, né? Nunca se sabe. Mas vamos nessa, galera. Que isso? Eu tô do time do quê? Do Roblox? Você é do time do Roblox. Então, vamos nessa. Ocasionalmente eu fui para o time do Roblox. Sem querer querendo. Porque eu só apertei ali no que tinha menos. Bom, eu vou pular... Ah, não vou pelo mais fácil, né? Meu querido. O Godenot. Anos de parkour aqui, né? Me respeite, né? Que isso, velho? Oh, Roblox. 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 Kogama. Tô caindo. Deu um problema aqui no meu teclado, pô. Caramba, que chato. Acabei caindo aqui. Meu Deus, o que tá acontecendo? Que isso, mano? Ele tá dançando. Ele tá dançando. Ele tá caindo, mas ele tá dançando. Agora ele bateu ali gostoso ali na pedra ali, né? Beleza. É... Aqui. Eu tenho que subir aqui. Esse daqui... Não, meu Deus do céu, velho. Ah, não, mano. Ô, meu Deus. Eu tô conseguindo deixar em tela cheia, jogo. Eu tô conseguindo. Tô aqui de volta, galera. Deixa eu ir por aqui. Porque aqui eu acho que é mais fácil, né? Do que ficar se matando ali, né? E vamos nessa. Ah, aqui tá do meu time. Mano, isso daqui é fácil, velho. Ô, ô, ô. Ô, dá licença. Me respeite. Respeite. Ô, eu tava caindo ali porque o teclado tava com problema, entendeu? O teclado tava ruim e tal. E que jamais que eu ia cair daquele jeito. Logo eu ia cair daquele jeito. Não, meu querido. Aí aqui a gente tem que pular. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Aqui nós temos que pular. E depois pular de novo e segurar pra ir até lá. Boa. Temos que pegar impulso primeiro e depois ir pra lá. Desta forma aqui. Pula aqui. Pega impulso e pula até lá. Aê. Aê, fase 7. Tá, vamos ver aqui. Eu acho que isso daqui é mais fácil porque isso daqui, ó. Ó, é mais rápido também. É só você subir aqui assim. Tururups. Tururups. Simples, simples, simples. Beleza. Tá tranquilão, tranquilão. Tô no time do Roblox porque tem menos pessoas. Tem menos pessoas aí merece uma atenção, né, coitado. Poxa, velho. Roblox é legal também. Roblox é mais legal, só que Roblox também é legal. Os dois é legal. Nenhum dos dois é ruim. Só que você tem que gostar, né. Aí vai ser legal pra você também. Se for legal pra você, aí vai ser legal. Mas eu vou pular aqui, ó, o veneno. Nossa, eu lembro até hoje quando tiraram a movimentação desse... Poxa, sabe de uma coisa, velho? Já que eu tô aqui falecendo. Não, velho. Se não acontecesse isso, não seria o Kugama, né? Pô, dois minutos já? Eu tenho pouco tempo. Eu tenho pouco tempo porque o recorde foi 6 minutos e 50. Pra uma pessoa ter terminado isso daqui. E eu posso tentar passar o recorde dele. Então eu venho aqui, ó. Só pra acelerar o processo. E aí, Zóiudo. Aê, perdi. Eu peguei checkpoint. Ah, na verdade eu devo ter pegado alguma coisa que me curou ali, né. Fase 11. Fase 11. Beleza. Aqui queima. O chão é lava. Beleza. Ah, ok. Passou no checkpoint e se cura. Ô, maravilha. Não, aquilo ali foi, foi, foi de boa, foi de boa. Aqui tem que pular bem aqui assim, ó. Olha só, hein. Olha só esse Godenote, mano. Tá pensando o quê? Pensou que eu tava enferrujado, né? Pensou que eu tava enferrujado? Me respeite, cara. Isso. O Godenote veio aqui só pra mostrar que a habilidade ainda cresce dentro dele. Aqui a gente tem que ir girando ali, paciência aí. O cheiro é menê, mano. Eu fiquei assustado. Pensei que ia cair. Mas eu só pensei. Porque isso tava tudo calculado. Tá tudo calculado. Relaxa, relaxa. Tá preocupado demais, velho. Você tá se sentindo muito preocupado. Vamos com o calmo. Aí, ó. Tá tranquilão. Vou aqui, ó. O segredo é você vir na pontinha e pular um pouco antes, porque ele vai te jogar. Tá. Aqui a gente tem um super trampolim. Que vai jogar até a fase 16. Aqui nós temos vários trampolins aqui, ó. Aqui é questão de habilidade. É questão de habilidade, entendeu? É questão de habilidade. Ad. Ah, Ad. Música do Godenote. O que que estão falando do Godenote ali? O que que é isso? Alguém tá falando... O Pedro falou ali do Godenote, cara. Será que o Godenote tá aqui nesse mapa? Caramba, eu queria muito um salve dele, hein. Seria meu sonho. Já pensou ganhar um salve do Godenote? Delícia. Bom, vamos continuar a jornada aqui, porque aqui a gente não terminou ainda, meu. Agora a gente tem aqui, ó. Ó, a roleta do caos. Ferrou. Ferrou. Ferrou, ferrou. Não vou chegar, não. Não vou chegar, não. Tá maluco que eu vou chegar ali? Veneno. Godenote foi morto pelo ambiente. Pô, não bota a culpa no ambiente, não, pô. Tá, a gente vai ter que vir até aqui, ó. Por quê? Aqui a gente vai ter mais... Que? Kogama ganhou? Ah, não. Não. Que isso? Kogama ganhou. E eu tava esse tempo todo aqui. Nossa, olha o tanto de gente, velho. Ah, não. Eu já tava lá no meio, lá. Vou ver os minigames. Quero ir nos minigames. Não se mexa, meu Deus. O não se mexa. Tem que ter o não se mexa. Olha isso. Não se mexa. Eu amava isso. Porque eu achava incrível como eles faziam calculado esse mapa. O não se mexa, o nome já diz. Não se mexa. Você simplesmente desce o seu avatar sendo guiado pela forma que eles criaram o mapa. Então, ele simplesmente vai se tornar uma bolinha e ele vai batendo em tudo quanto é canto, chegando na onde tem que chegar. E olha só. 520 likes tem mais. Vamos nessa. Bateu aqui, bateu ali. Ó, ele vai quicando, entendeu? Muito legal. Muito legal. TVT aberto. O que que seria TVT? Vamos ver. É, não sei essas novas... Ah, treta aqui, ó. Ah, vai tomar um couro, parceiro. Tá pensando... Que isso? Não. Eu não quero ficar pequenininho, não. Eu peguei a pílula sem querer... O cara tá me arrebentando já, velho. O cara já tá aqui, ó. Ah, não. É do meu time. É do meu time do Roblox. Vamos arrebentar eles. Ah, eu quero crescer de novo. Eu quero muito crescer. Então... Deixa eu pegar isso daqui. Que é a de laser. Que é top demais. A gente carrega. Carrega até o talo. Carregou? Ó. Era pra ter atirado, né? Ah, tá carregando ainda. Nossa. Olha lá. Agora solta. Nossa, eu errei o gigante ainda, velho. Eu acertei. Tô carregando, tô carregando. Olha lá o panda. Pô! Ó. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Tá vindo, ele tá vindo. Ele tá bruto, tá bruto. Ó o pandão, ó o pandão. Pô! Ah, não foi, velho. Como assim? Como assim não foi isso, o pandão? Lá vê o pandão. O pandão tá pulando. O pandão tá pulando. Ó, ó, ó. Pô! Ah, não é possível, velho. Não, não. Pera aí. Pera aí. Vamos resolver esse negócio aí. Vou dropar. Eu vou pegar essa daqui, ó. Ei, panda. Panda, 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 panda. Olha lá. Saiu voando, saiu voando. Eliminado. Beleza. Aí, tinha uma coisa também que dava pra fazer, que era assim, ó. Não era bem isso que eu queria mostrar pra vocês. Mas isso também acontece. Se você bater e você se dá mal. Vamos correndo. Acho que não tem ninguém no time inimigo aqui, né? Cadê? Eu tô jogando com o Gama e tô no time inimigo. Pou! Pou! Vai fora, parceiro. Aqui é 100 anos de The Top Game of the World, Kogama, Rand Station, Goldenaut. Pou! Pou! Goldenaut eliminou o Floquinho. Ah, meu amigo. O Floquinho... O que é isso daqui, velho? É a arma do Bilu! Vamos ver. O que que faz? Tchuu! O que é isso? Eu deixei ele grande, foi isso? Vamos destruir agora essa monstruosidade. Toma aí, pandão. Pandão tomou tirão ali, hein? Vai tomar o tirão, pandão. Vai tomar o tirão, ó. Pou! Pandão, ó lá, ó. Vai achando que vai fugir da minha bazuca, vai. Faleceu. Goldenaut eliminou o Floquinho de novo. Nossa, esse revólver aqui era da hora, hein, galera? Eu lembro que eles faziam mapas de faroeste. Aí dava pra fazer o estrago, velho. Era da hora. Só que mudaram bastante. Tá mais bonito em primeira pessoa, assim. Tá mais legal de jogar assim. Nossa senhora. Palma aí na sua cara, parceiro. Eita, caramba! É o Goldenaut mesmo? Eu achei que o Goldenaut é aqui. Eu achei o Goldenaut é aqui. Então é isso, amigos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você gostou, ó. Deixa um mega like aí, ó. Pro Goldenaut ficar felizão. Deixa o likezão. Obrigado. Tamo junto. Até os próximos episódios de mais vídeos aqui no canal. E... Falou! 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 Tchau.